Copo gelado Bem lento, bem lento, bem lento, ai Vou passando a mão no meu cabelo, olho daquele jeito e cê já sabe Tô vendo a sua falta de atenção, virou na minha boca e acertou no coração Tô vendo a sua falta de atenção, virou na minha boca e acertou no coração Perdeu ladrão Desculpa a minha falta de atenção, mirei na tua boca e acertei no coração Desculpa a minha falta de atenção, mirei na sua boca e acertei no coração Perdeu ladrão Copo gelado e corpo quente faz fumaça Tô te querendo e minha cara nem disfarça Me diz que você também tá sentindo Subindo a pressão, vou descendo Meu corpo bem lento, bem lento, bem lento, bem lento Vou passando a mão no meu cabelo, olho daquele jeito e cê já sabe Tô vendo a sua falta de atenção, virou na minha boca e acertou no coração Tô vendo a sua falta de atenção, virou na minha boca e acertou no coração Perdeu ladrão Desculpa a minha falta de atenção, mirei na tua boca e acertei no coração Perdeu ladrão Desculpa a minha falta de atenção, mirei na tua boca e acertei no coração Perdeu ladrão É o ladrãozinho, eu chorei adiante, eu chorei adiante, eu chorei adiante, eu chorei adiante, eu chorei adiante